Pessoal, tudo bom? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre cabelos e vamos falar sobre linha de fortalecimento e proteção para os fios. No vídeo de hoje eu vou trazer pra vocês, gente, a linha de fortalecimento e proteção da Salon Line, que é toda a linha de reconstrução. Olha quanta coisa! Fica pequeno. Deixa eu mostrar pra vocês item por item e falar de cada um deles. Primeiramente eu quero falar da linha de lavagem, de cuidados com cabelo, que é o shampoo e o condicionador. E a máscara de tratamento, chamada Nutrition Reconstrução. O objetivo é ser uma linha de fortalecimento pra reparar e fortalecer os fios, fazer a reposição de queratina e, consequentemente, contribuir para que os fios fiquem mais saudáveis, mais luminosos, mais hidratados e, claro, mais definidos. Por que eu tô falando definidos? Porque o cabelo crespo e cacheado, ele tem uma combinação bem bacana com a queratina. E como a queratina é aquela espécie de cimento que reveste a fibra capilar por fora, então muitas vezes aquele fiozinho que tá fora do lugar, ou aquele fio que teve um estiramento por conta de um processo químico, ele poderá ser recuperado com a ajuda da queratina. Então a queratina ajuda a trazer mais volume pro cabelo, mais brilho, mais força, só que o uso excessivo da queratina faz o cabelo quebrar. Por quê? Porque o cabelo fica devidamente enrijecido e com isso o cabelo acaba se partindo. Mas essa linha, como é que eu indico vocês, o shampoo e o condicionador vem com 250ml e, além da queratina, ele tem na composição óleo de moringá e óleo de argã. Então ele vai ajudar a fortalecer e a nutrir os fios. Eu usei essa linha essa semana, eu tô de turbante, mas eu acho que pelo rabo assim dá pra vocês perceberem. Eu tô no meu segundo dia de day after, tô usando turbante porque muitas de vocês perem pra eu tá aparecendo usando turbante. E a proposta da linha é o seguinte, né, no caso do shampoo e condicionador. Limpar e regenerar a fibra capilar, deixando os cabelos macios, brilhantes e resistentes. A fórmula enriquecida com queratina, óleo de moringá e óleo de argã, ativos ricos em proteínas, aminoácidos e vitaminas, penetram na parte interna do fio, reconstruindo a fibra capilar, deixando os fios nutridos, hidratados e fortes. Promove sedosidade e proteção dos fios, resultando em cabelos mais saudáveis. Bom saber que pra mim era só queratina, mas não, tem aminoácidos também. Então é uma linha que ela vai ajudar a tratar o cabelo da gente de dentro, isso é, fazer a reposição interna dos fios de massa capilar e também fazer a reposição de queratina. O shampoo, gente, eu não vi particularmente na lavagem nada demais. Ele tem uma fragrância bastante agradável, ele é um shampoo perolado, isso é, um shampoo de tratamento. Ele tem uma textura significativa, né, como os outros. Na minha opinião, como eu disse, tem uma textura agradável, limpa super bem o cabelo. Pra você que é adepta do Noi Low Pool, eu acredito que ele não seja indicado, porque ele tem na composição o sódio laurel sulfato, que é aquele detergente pra fazer espuma no cabelo. Então as colegas aí que são adeptas da técnica, não é um produto nesse momento indicado. A Salon Line é uma empresa que eu percebo que eles estão sempre abertos de forma respeitosa a ouvir a nossa opinião. E eu acho que fica a dica aí da gente forçar uma barra e pedir pra eles elaborarem produtos sem esses ativos que são nocivos ao cabelo. O condicionador, ele tem as mesmas propriedades que o shampoo, tá? Ele tem um desembaraço também bem legal. Eu achei que quando eu apliquei no meu cabelo, eu lavei ele duas vezes usando esse. apliquei o condicionador, então fui aplicando nas pontas, comprimento, na raiz, massagiei, penteei e eu achei assim que ele deu um desembaraço rápido. Também deu uma leve fortalecida no meu cabelo, deixou com brilho e tudo mais. Gostei bem da linha, gostei bastante. A máscara, ela tem na composição 230ml, mas ela é uma máscara muito boa. Ela é bastante consistente. Essa daqui tem um cheirinho levemente enjoado, mas eu achei assim que o poder de hidratação dela, de penetração na fibra capilar é muito boa e muito grande. E como é que eu fiz pra cuidar do meu cabelo? Eu lavei duas vezes com o shampoo, desembaracei com o condicionador. Antes de aplicar a máscara, eu apliquei esse reconstrutor power, que ele vem em garrafinha, ele vem com 300ml. Esse daqui eu comprei na perfumaria Monami, foi na faixa de 16 reais. O que eu gostei desse reconstrutor é que ele reconstrói em 3 minutos. Então pra você, irmã, que de repente trabalha, tem que trabalhar com o cabelo e com o coque, não tem muito tempo pra deixar o produto agindo no seu cabelo, então fica essa dica aqui, ó, dessa reconstrução power, que ela reconstrói a fibra capilar com queratina, com aminoácido em até 3 minutos. Então eu passei ela com o cabelo molhado em toda a extensão do meu cabelo, da raiz às pontas, e depois de 3 minutos, e que eu deixei mais tempo, eu vim sem enxugar, enxaguar, usando a máscara. Então eu deixei aí ao todo por mais 30 minutos, enxaguei, achei que o meu cabelo ficou assim, super hidratado, super restaurado, achei que ele ficou menos poroso, porque ele tá poroso ainda um pouco, não sei porquê, se isso foi por causa do verão, não sei explicar, você é pela falta de tempo de tá dando continuidade ao cronograma capilar. Quando eu enxaguei meu cabelo e fechei, o que que eu fiz? Peguei essa queratina líquida da Salon Line, que é maravilhosa, ela é bem parecida com aquele reestruturador que eu falo pra vocês da Hidram. Então se de repente vocês não encontraram o reestruturador, mas encontrarem a queratina líquida, pode fazer uso. Então com o cabelo úmido, sem aquele pinga-pinga de água, eu apliquei ele em toda a extensão do cabelo, amassando bem, porque ele já dá assim uma tirada pra definir um pouco mais os fios. E apliquei, por último, pra finalizar, o creme de pentear, que é de reconstrução intensa. Então tá aí o meu cabelo, desculpa que eu tô com preguiça de tirar meu turbante, que eu gosto muito. Eu achei que os fios ficaram mais fortalecidos, hidratados, um pouco mais definidos, modelaram com facilidade, tirou um pouco o aspecto poroso do que tava meu cabelo, embora meu cabelo ele tá precisando de mais tempo de investimento em cuidados, o que eu não tô conseguindo fazer, mas vou me organizar. E é isso, pra você que de repente tá procurando uma linha pra reconstruir, repor massa capilar, proteger o seu cabelo, seja no verão, no inverno, fica a super dica aí da linha Nutrition Reconstruction, Nutrition Reconstrução da Salon Line. Tá legal? Espero que vocês tenham gostado. Beijo no coração de vocês, fiquem com Deus e tchau, tchau. Até o próximo vídeo e obrigado.